Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram, eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal, como prometido a gente vai fazer um conteúdo diferente A gente vai fazer dois vídeos por dia e o primeiro vídeo que vai sair ao meio dia e meio vai ser um vídeo de loucuragem galera, um vídeo de dia a dia, o que a gente faz no nosso fim de semana, desafios e a noite 6 e 10 vai continuar lenda normal, então não se preocupe, se você gosta de lenda, não se preocupe, vai ter lenda normal todos os dias Esse é um conteúdo diferente pra vocês conhecerem o nosso dia a dia, o que a gente faz na loucuragem, e tá aqui comigo já, Wesley todo trajado, Vardeco todo trajado, churrasqueira ardendo, o Eder já tá fazendo aqui, vai dar bom? Vai salvão, vai dar bom, vai dar bom, galera, eu já vou mostrar qual que vai ser a ideia, o Vardeco Vai dar merda? Vai rapar essa ambiquira lá embaixo ou não? O primeiro que for vai ser o cara, depois o outro vai É, o primeiro vai ser o que vai dar A cordona lá, o que tá lá embaixo, lá Galera, lá embaixo tem um amigo nosso que tá esticando a corda, qual que vai ser a ideia, turma? Como é o canal do amigo nosso? Luva Luva de pepelo Quase caí Galera, é o seguinte, a gente vai amarrar essa corda aqui, ó, esta corda aqui, ó, que tá com o Eder A gente vai amarrar lá, tá vendo que tem um lago ali, um rio? A corda vai ser amarrada lá E eu vou puxar com o carro, vou esticar E ó aqui o mecanismo A gente vai descer, galera, se jogar nesse morrão aqui E vamos machucar o cox da beirada lá embaixo, eu tenho certeza Não vai ser Isso se não cair antes com a cara numa bosta de vaca dessa aí, pô Isso se não cair antes, galera, então Acompanha os vídeos, porque turma Se você não gosta de vídeo assim, não tem problema Os vídeos de lenda vai sair todos os dias, normalmente Esse tipo de vídeo vai ser pra quem gosta de dar risada Se você quer ter dor de barriga, de tanto dar risada Se você quer se divertir sem ficar ali no terror, no terror Se você quer dar risada, se divertir, rachar o bico mesmo É esses vídeos aqui, vão sair todos os dias ao meio dia e meio Galera, a gente tá pensando também, também, a gente tá com uma bicicleta ali Descer todo esse barranco de bicicleta, fazer uma rampa lá embaixo Onde que tá meu amigo, lá embaixo, lá, ó Fazer uma rampa aí, rampar dentro daquele rio Não sei, galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham, galera Por favor Quem gosta de lenda Não sai do canal, vai ter lenda todos os dias Às 6 e 10 da tarde Só lenda pesada Vocês sabem E pra quem quer dar risada Quer se divertir Quer só alegria, turma Se você quer viver só na alegria Vem com nós Nesse conteúdo novo Que vai ser muito legal, galera A gente promete uma coisa Vamos fazer você Que tá aí assistindo o vídeo Chorar de dar risada Eu prometo, galera Vardeco É ou não é? Uma coisa a gente promete Nesse conteúdo Que vai sair meio dia e meio E aí a gente vai fazer o pessoal chorar De dar risada É ou não é? Daquele jeitão, pô Daquele jeitão Vamos tacar Só loucura Só loucura Só loucura Não vai continuar Seis ideias, pessoal Só com esses vídeos aí Olha lá, ó Pra sair um pouco, né Do dia a dia Mostrar a alegria Mostrar como é as coisas A gente vai achar chacra diferente Vai achar lugar diferente Churrascão ardendo Olha os carros aqui, ó Tamo tudo aqui, ó Tudo Tipo chacras de amigo A gente vai tá Então, galera Então é o seguinte Acompanhe os vídeos de loucura Que a gente daqui a pouco E outra coisa Quando tiver pronto A tirolesa, eu volto Outra coisa Não tem luxo A churrasqueira foi improvisada Aqui, ó Não tinha fundo Nós botemos fundo aqui Galera, a página do Eder E o YouTube Vai tá aqui na descrição Você vai ser o primeiro a descer Ou eu? Eu? Não, eu passo a frente Então vai Eu sou o segundo Fechou Galera Então, se você quer dar risada Ter dor de barriga É esse vídeo de meio dia e meio Se você quer passar medo Continuar assistindo Os nossos vídeos de lenda Às 6h10 A partir de hoje Segunda-feira Dois vídeos por dia Fechou? Galera, quando tiver tudo montado aqui Eu volto com você Valeu Uma eternidade depois Galera, é o seguinte Quem que vai descer primeiro? O Piazão? O que que é? Proporcionou as terras? Ou vai o... Eu não vou O Pedro do Flamengo Vai descer primeiro? Olha tudo esse negócio Sai azar Ô louco, cagamos Ô Eder Mostra aí o trambolhão Galera A gente esticou com o carro Uma corda Galera, isso aqui ó É luto Amanhã se tiver luto no canal Você já sabe o porquê, né? Ó Vamos subir aqui na escada Você jogar Lá Embaixo Galera Se amanhã Se amanhã Amanhecer luto no canal Você já sabe, né? Só em seis metros de altura E mais ou menos Uns duzentos metros de distância E agora Quem que vai ser O que tem culhão Pra descer ali Ô Eder Eu desço Vai, vai Receba Vai, vai Galera, é o seguinte A gente vai Arrumar o negócio aqui E mano Quer que eu subi? Deixa eu subir Pra o pessoal ter uma visão Deixa eu subir Bora Galera, tô com a câmera na cabeça aqui Vai ter o que Deus quiser Mas eu não vou me jogar já Você tá doido? Ô, tem que tirar esses gaios aqui Eu vou apanhar o capacete e moto Mano do céu Tivesse um facão? Não tem nada a dizer Facão aí ou Marco? Vai cortar Oi, galera Galera Depois desse desafio Vai ser com a bicicleta, mano Eu quero apoiar já O Daniel quer cortar Saca de palco, velho Mano Vai ter que cortar, velho O meu problema, mano É esse negócio embalar Ô E se esse negócio embalar, cara E eu E eu Não, o que? Você tá de sapato Você vai conseguir botar meus pés no chão Ele vai abaixando E você vai correndo junto Mas e se eu cair de joelhão, mano? Não, mas não vai bater Não põe o joelhão Já fica de pé Eu não sei O Wesley vai descer primeiro Você que deu a ideia, mano Nicolás Você desce? Eu Por quê? Muito alta Cagão Eu desço Cara Eu também vou descer Eu não tenho medo Eu acho que tinha que esticar mais Viu? Então vai lá e puxa Mais um tanto Não, vamos fazer um teste Já hoje é 30 É, igual eu falei Vamos fazer um teste Pra nós ver se a corda não vai abaixar No chão, né, cara Tipo, ela vai abaixar bem Se ela aguentar um peso Deu uma altura Mais ou menos Que nós não sequer Nós, ó Nós vazemos Já era Consiga Não Aqui, ó Nós vamos botar ali E vamos sortar o peso Você vai sortar aqui, ó Meu Deus, Marneco Meu Deus Ô, tá queimando tua carne aqui, cagão Ô, cadê o churrasqueiro, velho? Ó, galera O Varneco deixando queimar toda a carne aqui, ó Meu amor Ó, Varneco Fica aí cagando Ele não cuida das coisas, velho Olha aí, ó É só linguiça, pô Tá, tá de boa Ih, essa linguiça aqui, né Sortou uma bufa aí Fala, essa linguiça Vai lá, né Desça lá Eu não Vocês são cagão O Wesley vai descer primeiro Eu desço, eu tô morrendo, velho Eu também desço Se tiver luto no canal amanhã, rapaziada É o seguinte Rapaz foi pegar um Uma corda lá Você acha que dá bom, turma? Eu vou descer Daqui lá embaixo Ô, eu sei Ô, o Eder O Varneco desce daqui pra cá, pô Ele é café com leite Fechou? Eu sou o primeiro Galera, é o seguinte A gente vai preparar tudo aqui E a gente já, a gente volta Ô, Varneco É agora Pera, pera, pera Viu? Desça, viu? Desça mais um degrau Não vou conseguir Vai daí mesmo Não, não, ô Wesley Eu tô com medo, porra Eu tô com medo dessa corda saída aqui, pita Da corda saída rondana Cara, é tudo tem risco É risco Deixa eu arrumar minha câmera aqui Bem posicionadinha Ô, viado Eu não sei se eu vou ter moral, gay Imagina eu morrer, gay Vai morrer Vai ter na grama, homem Deus é mais, cara Ô, Wesley Por isso que eu falei pra você Wesley Tem o sol apontado pra cima Cuida pra ficar a imagem boa Porque eu não vou morrer, cara Pra não pegar, pelo menos, não ser gravado Viu? Então vai Não, mas vai na pedra e pega eu de lado Ô, viado Você soqueou a escada quase Viu? Escuta o que eu falei? Por isso que eu falei Pra você descer um degrau Mas eu não consigo, ó Não vai, ó Eu não consigo Não dá, não dá Vou descer Melhor não, né? Vai Vai, pô Vai Caralho, viado Não deu bom Não deu bom Pô, mas é Por que que ela tem ansioso Ô, viado Mirror da queda, gay Mas e agora? Não deu boa, viado Tinha que dar lá na água Tá muito longe Pegou, não? Ai, eu machuquei, gay Eu vou te fazer cinco Eu vou te pôr o sol, viado Ah Eu te pôr o sol Você tá descendo? Sim Galera Mudamos o plano O plano agora está sendo Lá não deu muito certo Eu caí um tombo Agora Descima dessa árvore Nessa árvore aqui, ó Seja O que Deus quiser Eu acho Que agora vai O que que vocês acham, galera? Comente aí Vou botar as coisas na cabeça Vou me preparar E vou descer Uma eternidade depois Vai lá com ele, ó Galera Tá montado aqui Mano, ficou três vezes mais alto que a outra Meu Deus Ah, claro que eu vou me matar Vai lá O problema é ponhar a outra mão, Edu O problema é eu ponhar a outra mão Edu O problema é eu ponhar a outra mão, Edu O problema é ponhar a outra mão, Gui Edu Ô Edu O problema é ponhar a outra mão Olha, se eu soltar ela vaza Ah, não consigo Viu o trepe nesse gai aí, ó Põe o carcanhar no gai, ô Jordi Esse gai tá podre Não tá, não É gai no ovo Não tá podre Pode ir Que daí eu subo Que deu subo a escada mais um pouquinho Põe o gai bem ligeirinho Calma Não pegue esse gai O pé Não, eu tô travando aqui pra rodinha não vazar no ovo Ah, tá Não, porque eu não queria tu pegar esse gai Esse aqui tá bom Aí Eu já subo a escada Galera, vai dar ruim, mas Ai, ai, minha canela, seu gay Desculpe, eu tava indo pra baixo Vai lá Foi Ele me machucou Eu fiquei querido, cara Desculpe Cagão Cagão Eu não ia estar na pele dele, né Eu não ia estar na pele dele essa hora, né Partiu Ah, meu Deus Eu tomara que é baixo Não vai dar moral, velho Não vai dar moral, velho Foi? Foi Eu tô com medo dela laciar, velho Não, se laciar é melhor Não, laciar é escapar aqui Não Não vai lá Dali tava mais baixo Claro que não Eu tô com medo Boa 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 Viu qualquer coisa, velho Ah 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 Ih, galera, morreu já aqui Nossa, arrebentou a corda, galera Minhas armas do céu Morreu? Passa as últimas palavras Receba! Receba, carai! Pô, arrebentou, né, mano? O que deu que arrebentou? Arrebentou a corda, não sei Morreu? Masquei? É lógico que masquei, viado Nossa, deu uma lapada na barriga no chão, viu? Hã? Tá faltando fôlego só Galera, deu merda Caralho, viado Faltou o que, ó Dor de cabeça, mano Meu Deus, turma Que merda que deu, galera Tá uma porra, véi Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Tô bem, tô bem Tô bem Tô bem Mas por que a corda não aguentou? Não, ela arrebentou Arrebentou onde já tava Era coisa velha já Não é novo Galera Vou deixar o vídeo por aqui Até os próximos vídeos e Tamo junto As últimas palavras Eu amo você, mãe Te amo Oi Espera aí Receba Calma, calma 3, 2, 1 Receba Meu Uuuh Uuuh Uai, será Ai, eu não sei Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri